Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha o tempo como tá hoje. Hoje o tempo tá meio esquisito, o sol querendo sair, só que não muito. A previsão pra hoje é chuvas e trovoadas. Vamos ver como que vai ficar esse dia hoje, né? A Alice tá com sinusite. Hoje é o sétimo dia do antibiótico. Ela tá tomando esse antibiótico aqui, claritromicina, porque ela pegou resistência já a vários, né? Esse daqui, pelo menos, eu sei que ainda faz efeito. Esse remédio aqui é muito caro, mas eu consegui pegar ele na farmácia do posto. Não precisei pagar. Foram duas caixas, porque pra idade dela, né, a dose é um pouquinho maior, então uma caixa só não daria. Daria pra metade do tratamento. Consegui pegar as duas caixas de graça, olha que beleza. E esse remédio, ele é muito ruinzinho, porque parece que ele tem areia, sabe? É aqueles que precisa diluir, né, com o líquido que vem junto e tal. Nossa, ele é bem ruim de tomar. Aí, depois que eu dou o remédio pra ela, ela toma um pouquinho de água e eu dou a vitamina C em cima. Pra tirar o gosto ruim. Eu tô comprando essa vitamina C aqui, do Garfield, que é mastigável. Ela gosta bastante. É a forma, né, dela tomar vitamina sem reclamar. Oi, tia, tia. Tudo bem? Eu vou tomar aquele remédio ruim que a minha mãe falou. Parece que tem areia. Olha como ela tá... Mas ela tá estranha. Olha como ela tá linda. Olha como ela tá linda e tá grande, gente. Muito linda, olha. Mostra a sua roupa, como você tá linda, maravilhosa, de princesa. Muito linda. Tá enorme, né? Ela tá com uma olheirinha ainda, porque não tá dormindo direito, não tá respirando direito, né, aquela coisa. A nossa árvore aqui no meio do caminho, do lado do aquário, que eu tô adorando, né? O Léo ainda tá tratando da água pra poder trazer os peixes. Vem cá, vamos tomar o remédio, que a gente tá atrasado. Nicolas tá ali. Vou, vou parar de gravar. Nicolas tá ali achando ruim, eu vou pegar ele. Toma. Vamos tomar o remédio e vamos. Família toda preparada. Nicolas, Nick, Alice, Marbitas, tudo. Vambora. Bom dia, agora sim, aparecendo. Alice já tá ali no fundo de cinto. Ela já senta na cadeirinha de elevação. Nicolas tá aqui atrás, não dá pra ver, porque ele tá no bebê conforto, virado, né? Só depois de um ano que a gente pode colocar a cadeirinha virada. Eu não vejo a hora de olhar, assim, pelo retrovisor e ver os dois sentadinhos. Ah, eu não vejo a hora. Não sei, sei, sei. O que foi? Mosquito? Aham. Tem um mosquito lá, dá o maior xilique. Nick tá aqui na frente, tá aqui no banco. Saiu? Tá vendo? Só um poço de xilique. E agora é isso. Vamos indo pra minha mãe, onde tem bastante encomenda. E depois quando eu voltar, nossa, eu tenho tanta roupa pra passar. Vamos ver se o Nicolas vai colaborar. E é isso. Eu vou lá, daqui a pouquinho eu volto, tá? Acabamos de chegar aqui na minha mãe. Minha mãe já foi na feira, já, buscar a nossa feira da semana. Pimentão, couve, repolho, cenoura ralada, que eu já tenho encomenda com cenoura ralada. Tem mix de legumes, tem abobrinha, batata doce, quiabo, cebola, mandioca, abóbora, brócolis, couve-flor, tomate. Não lembro se eu falei ali, cenoura, acho que eu falei. Bom, é isso. Algumas coisinhas pra semana, provavelmente vai precisar mais, né? Vamos ver. Mas a princípio, é isso que a gente vai usar por enquanto. A mamãe aqui tá tentando terminar de cozinhar e alguém aqui tá querendo dormir, mas não dorme. A Bisa tá ali, muito calor, a vovó tá ali, a gente tá aqui tentando trabalhar. Mas alguém aqui hoje não tá colaborando muito. Já comeu frutinha e daqui a pouco ele vai almoçar. Mas primeiro eu vou tentar ver se ele dorme, porque senão depois ele tem que tá descansado, né? Pra hora que ele for comer. Então vamos ver se agora ele dorme um pouquinho pra conseguir terminar, que hoje tem bastante encomenda. Minha mãe acabou de fazer aqui a papinha do Nicolas, né? A gente não fala sopinha porque não é líquida, né? Mas ele tá todo amassadinho, não tá processado nem nada. É batata, cenoura, mandioquinha, abóbora. Que mais? Chuchu. Chuchu. Nossa, ela colocou um monte, um monte de legumes. E esses verdinhos aqui? É salsão. E salsão, pra dar aquele gostinho de sopa, né? Aí ela cozinhou tudo isso com um pedaço de carne, pra tirar os nutrientes da carne. E separamos a carne. Só amassamos mesmo, pra dar pra ele. E daqui a pouquinho ele vai almoçar. Vocês vão ver como ele come tudo. É uma beleza. Hoje nós estamos fazendo carne moída com quiabo, mas já tá refogada a carne moída, né? Do jeito que vocês costumam fazer. Minha mãe sempre coloca um pouquinho de tomate pra dar um... Fica molhadinho. É, fica e dá um molhadinho, né? Dá oi, mãe, pras minhas. Oi. Aí fica esse molhadinho, né? Fica bem gostoso. Aí a parte, a gente tá fazendo o quiabo sem baba, ó. É, sem baba, porque aquela baba ninguém merece. Então, fazendo assim, separado, tira toda a baba do quiabo. Depois a gente só mistura. Só tá no óleo, viu? O quiabo só tá frito no óleo e um pouquinho de alho. Aí põe umas gotinhas de vinagre. Vinagre, né? É, tá muito... E aí deixa fritar, ó. Aí agora que a gente vai misturar a carne moída aqui. Aí vai ficar depois do nosso pronto. Mas fica bem gostoso. O pessoal pede bastante essa carne moída aqui. A carne moída, então, ficou assim, olha. A gente deixa ela misturadinha, né? Com o quiabo. E é uma misturinha deliciosa, né? Pra colocar na marmita. Eu tenho um cliente que ele pede toda semana a mesma coisa. Que é batata doce, frango em cubinho e mix de legumes. Toda semana. Cinco. Cinco marmitas iguais. Faz mais de um ano que ele pede só isso. Eu até perguntei pra ele se ele enjoa, não. Ele falou, não. Não enjoo. Então tá bom, né? Cada um com o seu gosto. Então essas daqui já estão prontas. Eu vou tampar. Minha avó tá ali com o Nicolas um pouquinho. Ele tá querendo dormir, mas não dorme. E agora vamos ver se eu consigo dar uma adiantada aqui enquanto ela distrai ele. Estamos aqui na frente do condomínio que eu morava. Eu vim aqui entregar a marmita pra alguns clientes, né? Três clientes. Aí o Nicolas tá dormindo. A Alice tá ali. Não sei o que que aconteceu. A Alice teve febre hoje, né filha? Teve febre. 38,5 de febre. Uma febre relativamente alta, eu acho, né? Mamãe, depois eu posso gravar minha coisa? Depois sim, filha. E aí ela ficou bem ruinzinha, bem ruinzinha mesmo. Baqueada, sabe? Já deu remédio, rapidinho baixou. E eu agora tô ficando ruim. Eu tô sentindo que a minha garganta tá ranhando, sabe? Tá meio seca. E tá todo mundo assim ruim, né? Tá meu pai, tá o Léo, a vizinha de frente, tá o meu primo que trabalha com meu marido. Meu irmão ficou assim, minha cunhada, as minhas sobrinhas. Tá todo mundo ruim. Todo mundo ruim. Essa gripe tá no ar, ela tá pegando todo mundo. Eu acho que a gente ficou muito exposto, sabe? Exposto não, perdão. Nós ficamos muito tempo em casa, né? Só usando máscara e tudo mais. Eu acho que a gente não... Sei lá, né? Eu acho que é isso. O que eu achei? A gente ficou... Ah, tá. Segura aí, filha. É... A gente ficou muito tempo sem... Com a imunidade preservada, digamos assim, né? Aí agora que a gente tá em contato com o mundo externo, assim, de novo, a gente... Qualquer coisinha baqueia muita gente. A gente não tá com anticorpos e nem imunidade suficiente. Então qualquer gripe derruba a gente, né? Quer dizer, eu nunca parei, né? Desde o início da pandemia eu não parei. Tô todos os dias na rua e tudo mais. É, eu tô vendo, filha. Bom, é isso. Agora eu vou passar no outro condomínio que eu morava, no primeiro. Aqui tá as marmitas que eu vou entregar. Vou mandar mensagem pra ela agora. Vou voltar pra casa. O tempo tá bem feio. Já choveu forte. Agora parou. Tô doida pra chegar em casa e descansar um pouco. Descansar entre aspas, né? Porque chega lá, é cama pra arrumar, é roupa pra passar, é louça, é tudo mais, né? Muita coisa pra fazer em casa. E é isso. Agora eu tô voltando e daqui a pouquinho eu volto, tá? Pra falar com vocês. Tô aqui dentro do outro condomínio, acabei de entregar as marmitas. Caiu um mundo, um mundo, o maior dilúvio. Tá chovendo demais. Agora deu uma luminizada, então é o tempo de eu voltar pra casa. É quase em frente, né? Né, filha? Então agora a gente vai voltar pra casa. Não sei como é que eu vou descer com criança, cachorro, bebê e marmitas. Vamos que vamos, né? Tá ótima da febre já. Um vizinho acabou de me mandar mensagem. Ai, tô com o cabelo todo molhado, tá gente? Coloquei ele pra trás. Acabou de mandar mensagem pra mim falando assim, Raquel, você deixou o porta-mala do seu carro aberto. O que que eu fiz? Eu deixei o carro parado na vaga da minha vizinha que divide. E esqueci de colocar o carro pra frente. E deixei o porta-mala aberto. Porque como tava chovendo na hora que eu subi, foi um transtorno. Subi com criança, cachorro, bebê, carrinho. E ainda as marmitas, né? Então eu coloquei, eu abri o porta-malas pra fazer tipo um abrigo, né? Pra chuva. E eu esqueci a porta aberta. Ai meu Deus. Aí eu tive que deixar a Alissa aqui cuidando do Nicolas. Eu não gosto muito disso, né? É questão de... Foi cinco minutos, nem isso. Eu confio nela. Eu sei que ela não vai pegar ele, não vai acontecer nada, né? Então ela olhou ele rapidinho. Eu desci, arrumei o carro, fechei o porta-malas e subi. Na chuva. Olha, tá toda molhada. Tem que fazer luzes de novo. Meu cabelo cresceu. Tá parecendo os brancos, tá? A tristeza. Ai, mas é isso. Minha voz tá falhando. Tenho certeza que amanhã eu já vou... Já vou tá um pouquinho pior, né? Vai piorar um pouquinho essa garganta aqui. Tudo que eu não queria, né? Porque ficar sem falar depois não tem condição, né? Ai, mas é isso. Eu vou ver o que eu consigo ajeitar aqui em casa agora. O Nicolas tá ali... Tá ali quietinho. A Alice tá vendo televisão. E eu vou ver o que eu consigo recolher dessas roupas. Acho que nada. O tempo tá chuvoso. Eu ainda não consegui colocar minha roupa em dia. Desde que a minha sogra e meus cunhados vieram pra cá. Juntou muita roupa. Então eu ainda tô lavando. Tem, acho que uma semana já que a Alice foi embora. Bem mais de uma semana. E eu ainda... Eu ainda não lavei tudo. Ai, é isso. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Antes de eu mostrar pra vocês o que eu queria mostrar. Eu vou mostrar pra vocês o Nicolas. Ele vai comer uma frutinha agora da tarde. Eu amassei aqui uma... Um pêssego. Ele ama pêssego. Mas ele gostou de comer o pêssego natural. Assim, mordendo, sabe? Ele comeu o pêssego inteirinho. Vamos ver se amassado. Ele vai aceitar bem também. Só pra me contrariar. Ele adora a técnica BLW, tá? Ele adora. Só porque eu tenho pavor. Mas em outro vídeo eu vou falar sobre isso, tá? Eu vou dar um pouquinho dessa frutinha aqui pra ele agora. Eu comprei esse copinho de transição pra ele ontem. Ele já tinha outro, né? E eu comprei esse daqui pra água. Ele tá tomando bastante água. Ele já tomou metade hoje. E esse daqui eu deixei pra água. E o outro eu vou deixar... Eu tava deixando pra leite. Pra oferecer o leite da mamadeira. Depois eu vou explicar por quê, tá? Por que que eu tô oferecendo o leite pra ele. E qual leite? Eu vou só terminar de dar a frutinha. Eu já explico pra vocês. Ele gostou do pêssego, ó. Olha o bocão. O Rick, ele tem o reflexo ainda de colocar a linguinha pra fora, né? Então ele empurra a frutinha. Mas ele tá comendo super bem. Nossa, ele amou pêssego. E por incrível que pareça, a fruta que ele menos gostou foi a banana. Nossa, a banana... Ele tem bastante dificuldade pra comer. Mas olha o pêssego, gente. Como ele gostou de pêssego. Pêssego, pera, mamão. Ele gostou. Né, filho? Olha. Que beleza. Tá bebendo um pouquinho de água agora. Vocês não vão acreditar, mas ele comeu pêssego inteirinho. Inteirinho. Meu Deus, é a fruta que ele mais amou até agora. Ele... Nossa, é apaixonado por pêssego. Meu Deus, ele comeu tudo, ó. Inteiro. Se bobear, ele queria até mais. Até mais. Agora tá aqui, bebendo um monte de água. Ai, que benção, gente. Umas cinco e pouca, mais ou menos, eu dou a jantinha dele. As sete e pouca, ele mama. E depois, dormir. Se Deus quiser, a noite toda. Eu queria mostrar pra vocês... Nossa, meu celular tá desfocando. Que eu comprei pra experimentar. Essa fralda premium aqui. My Baby, da marca Carrefour. Tá? De tanto eu ver resenhas na internet falando sobre a tal fralda. Nossa, porque é a melhor fralda que eu usei? Porque é melhor que Pampers? E todo aquele blá, blá, blá. Olha, gente. Eu não sei se eu sou do contra, por natureza. Ou se realmente... Eu sou chata. Eu acho que é o mais básico mesmo, né? Eu ser chata. Gente, que fralda ruim. Muito ruim. Eu não gostei. Vazou pro Nicolas, claro. O que que eu não gostei? Eu achei ela... Ah, ela é grosserona. Não sei. Não sei explicar. Ela é grandona. A absorção até que é boa. Mas não deixa o bebê tão sequinho que nem a Pampers. Tem essa camada boa aqui, né? De... Do gel e tudo mais. As orelhinhas aqui são elásticas. Olha. Mas não muito também. Eu vou colocar no tripé que fica mais fácil. Pera aí. Pronto. Agora sim. É sem tremer. Enfim, olha. Ela tem essa orelhinha aqui grande também. Isso daqui ela é um pouco elástica. Tá? Mas isso daqui é grande, é grosseirão, é largo. Fica meio que sobrando, sabe? O xixi vaza pelas laterais. Aqui não deu certo. Eu não sei pra quem é mãe de menina se de repente é bom. Na época da Alice não tinha essa fralda. Não testei. Tô testando no Nicolas. Pra menino, aqui não deu certo, tá? Isso pra ser ruim tem que piorar muito. É péssima. É péssima. Eu não gostei. O preço é razoável. Não é tudo isso não, tá? O pacote com 30 fraldas, que eu vou ter que comer isso aqui com farofa agora, eu paguei 25 reais. Então não é um preço assim tão barato pra ser aquela fralda de jogar fora, sabe? Tive que parar aqui pra pegar o Nicolas, que ele quis aparecer. Enfim, não gostei, tá? Não foi aprovada. O Nicolas tá olhando pra menina. Não gostei mesmo. Já o lencinho, o lencinho até que eu achei bom. O lencinho até que eu gostei. Tem um cheirinho bem gostoso. Muito bom. Tô gravando com uma mão só, tá, gente? Porque eu tô com o Nicolas no colo, não vai dar pra mostrar, assim, com muitos detalhes. Eu gostei porque tem essa tampa rígida aqui. Então, tampa melhor, tá? Ah, com uma mão só não dá. Mas gostei. O lencinho eu compraria de novo, mas a fralda de jeito nenhum. E o leite que eu comprei pra provar, né? Pra experimentar, é o Aptamil 2. Eu não sei. Tem vários tipos, né? Eu peguei esse daqui que eu acho que é o mais básico da linha deles, né? O que que tá acontecendo? Como o Nicolas, ele tá comendo mais vezes e tá diminuindo as mamadas, o meu leite tá... Eu sinto que a produção de leite diminuiu muito. Então, quando ele vai mamar, ele chora que não tá saindo a quantidade suficiente que ele quer. Então, eu optei por começar aos poucos dar a mamadeira pra ele. Só que, claro, que ele não tá pegando, né? Tentei colocar na mamadeira, ele não pegou. Aí eu coloquei no copinho de transição, ele não pegou também. Hoje, eu consegui fazer ele tomar 60ml de manhã, porque eu não tava produzindo leite suficiente. Então, eu coloquei, dei a mamadeira pra ele, ele acabou tomando. Bem a contragosto, mas ele tomou. Eu quero muito acostumar, porque de repente eu preciso sair em algum lugar, deixar o Nicolas com a minha mãe. Pelo menos, fica a mamadeira. Ou eu vou sair, vou em algum lugar que não dê pra amamentar, a mamadeira já me ajuda. Eu quero, aos poucos, tirar ele do peito. Enfim, né? Vocês sabem que o meu histórico de amamentação por aqui não é legal. Então, aos poucos, eu quero tirar ele do peito. Então, aos poucos, eu vou introduzir a mamadeira, porque eu não quero passar pelo que eu passei com a Alice. Foi muito difícil dar a mamadeira pra ela. Então, eu quero, aos poucos, ir acostumando ele. Então, vamos ver se eu vou conseguir acostumar com esse aptamil aqui. Se alguém já deu esse leite, conta aqui nos comentários como que foi a aceitação do bebê. Tá bom? E se vocês têm alguma dica pra mim também. Nicolas, Nicolas. Nicolas, não. Não. Aqui, mamãe, ó. Não. Vem, levanta, força. Força. Opa. Aqui, ó, mamãe, ó. Ó, mamãe, ó. Não. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. É... A Alice tá voltando a ficar com febre de novo. Não sei o que pode ser isso, se realmente é o resfriado, gripe, enfim. Não, não entendi. O Nicolas tá aqui no bercinho, brincando com o Mabili. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pra não ficar muito longo e dar tempo de postar hoje. Hoje é terça-feira, dia 4 de janeiro. Hoje, se meu sogro estivesse vivo, ele estaria completando 72 anos. Recentemente fez um ano que ele se foi. E é horrível. Até hoje a gente lembra. Com muita saudade dele. É bem difícil. Meu marido sofre muito até hoje. Aliás, todos, né? Todos nós. Ele sempre foi uma pessoa muito querida. Então, não tem como não lembrar, né? Ainda mais no dia de hoje. Enfim, né? Complicado. E é isso. A gente vai ficando, então, por aqui. O cadeirão do Nicolas chegou. Eu tô super ansiosa. Não vejo a hora de usar o cadeirão. Quem deu esse cadeirão de presente foi a Dona Inês. Foi a minha sogra. Que ela assiste todos os vídeos. Dona Inês, um beijo. Muito obrigada mesmo, tá? Pelo cadeirão. Tenho certeza que vai ser muito útil. E eu vou encerrando o vídeo por aqui. E continuo gravando. Pra dar tempo de postar mais vlogs amanhã pra vocês, tá? Um beijo. Obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. Não esqueçam de dar meu like. Se inscrever aqui no canal pra quem não é inscrito. E deixar aqui os comentários também. Pra ajudar o canal a crescer, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Até amanhã.